Os hospitais Hans-Jitter Schmidt de Joinville e governador Celso Ramos em Florianópolis estão entre os 20 escolhidos em todo o país para mais essa etapa do projeto. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês e faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS para o triênio de 2018 a 2020. O objetivo das primeiras etapas foi diminuir o tempo de espera do paciente da recepção até a triagem e também reduzir o tempo de decisão médica pela internação até a transferência do leito. A meta com o terceiro ciclo é otimizar ainda mais o atendimento sem perder a qualidade. Ao final de 2020, o Ministério da Saúde espera chegar a 100 serviços de emergência no Brasil com o LIM, o que significa mais de 450 profissionais treinados e 180 protocolos clínicos nos serviços de emergência implementados. O governo federal ainda pretende implementar a metodologia LIM nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de saúde, a acessibilidade e a qualificação da atenção em cada território.